Música Vamos praticar um negócio aqui, vamos praticar um negócio aqui Essa música fala de virada, certo? Simples assim Simples assim Certo, mano? O Paulistano, velho Tirando, brincadeira Quando a gente cantar eu vou viver uma virada Eu não consigo, mas eu sei que vocês conseguem Senão vão enrolar todos nos cabos aqui Então todo mundo vai cantar assim Eu vou viver uma viradinha Vida eu tenho Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada Vida eu tenho Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada Eu não consigo Legenda Adriana Zanotto